O império é meu, quem manda que sou eu, você entendeu? Sim, sim, ataxi, ataxi e crista Salve, salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck com mais um vídeo, mais um react Dessa vez mano, vamos tá reagindo lá, o canal do AniRap Rapaziadinha, rap afastado de todos Arima, Ikigaya e Orekima Mano, fit, Gabriza, Gabriza é outro cara monstruoso da cena aí Rapaziada, então só deve tá incrível 1.300 likes, deixar nosso like já pra fortalecer Tá lá o like rapaziadinha Lembrando, se você é novo do canal, quer ajudar no engajamento Já se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, belezona Lembrando também rapaziada, o rap que eu conheço do vídeo foi pro meu canal secundário DJ Riz, falta 5 inscritos pra gente tá chegando 700 lá Então quem puder tá se inscrevendo, vai tá ajudando demais O link vai tá na descrição e no comentário fixado, beleza? E é isso, vamos agora pra reação sem enrolação No 3, 2, 1, play Mano, já quero ver aqui, tá ligado? Eu conheço o Ikigaya O Arima, eu acho que é o carinha lá de Shigetsu Não sei lá o que, não ama E esse Orekia eu não conheço não, tá ligado? Mas acho que uns dois aí eu conheço pela Tami, tá ligado? Bora agora aqui pra reação, né? Bora lá Foi Mano, já curti o beat, tá ligado? Nossa, nossa Ah, conheço, conheço É Shigetsu no Yama Sei lá, um negócio assim Esse aí eu também tô vendo esse anime Terceira temporada ele lançou também, rapaziada Beleza? Demon Não, o beat já tá aquele negócio sentimental, tá ligado? Já sei que vai voltar pra chorar agora, tá ligado? Eu cansei De viver sendo escravo do seu sonho Eu cansei Mas corto, mas eu tento mais apanho Eu não sei O que é que a senhora quer de mim Eu não tive uma infância só pra te deixar feliz O seu cansei pediu Você de conseguir Então meu ser cumpriu Pra ver você sorrir Nem quando eu fiquei em primeiro, você se orgulhou Achei que enquanto eu tocasse, curaria sua dor Mas não curei, eu sei, aquilo me marcou Eu me esforcei, ganhei, mas nem isso bastou Eu cansei dos hematomas, isso saiu da minha boca Eu já não aguento mais Mãe, quero que você morra E depois do acidente, eu acabei traumatizado Eu não consigo ouvir o piano, não importa o quanto eu toque Por conta do meu passado, eu sinto que eu perdi um pedaço necessário Para que minha felicidade volte E essa dor que ficou Arde no meu peito, eu não me sinto bem Algo anoitecer eu tento esquecer Mas na solidão eu já me tornei refém Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais Eu acho que eu fiquei cansado da reação cadeia Eu acho que eu fiquei cansado de ser rejeitado Se minha presença só causa vergonha alheia Acho que é o melhor pra todos eu me manter afastado Isolado, sempre que uma pessoa se aproxima eu me afasto Eu salvo em seu cachorro, mas cê não me deve algo Eu sei que tá fingindo ser minha amiga por tal fato Mas não precisa, então só me deixe de lado O mundo muda, mas eu não mudo Eu tô cansado de viver assim Garota linda, pare com tudo Porque agir como se ligasse pra mim Sempre que tem um problema, eu coloco a culpa em mim Você gosta que eles implorem pra poder se sentir assim E quando eles me perguntam o porquê que eu acho assim Eu lhe respondo Eu só quero que me odeiem no fim Dessa dor que ficou Ardindo meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas da solidão eu já me tornei refém Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais Eles falam que a escola é a melhor fase Mas isso não se encaixa, todos vocês não entendem Se alguém não é bom em nada eu não terá vontade De interagir vai se isolar completamente Eu não faço nada do que eu não preciso E quando eu preciso eu termino logo Com as baterias eu esgoto sozinho Eu só não quero fazer nada além do que eu já posso Eu só fiz um mistério pra cansá-la então Eu gosto do jeito que eu levo minha vida Eu não vou, não vou, não é em vão Eu só quero seguir essa filosofia Eu não quero mais mudar Minha bateria esgota antes que a de todos E eu cansei de tentar Nossa, essa dor que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas na solidão eu já me tornei refém Bravo Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais É triste esse vazio Quem já esteve sozinho Entende essa dor Essa dor Mano eu não sei mais o que eu faço Eu olho no espelho e me vejo borrado Será que é um erro no diário assim? Eu cansei E essa dor Que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas na solidão eu já me tornei refém Bom demais, cara Bom demais, cara Nossa, descrever esse rap é incrível, tá ligado, rapaziada? Tô chegando e ele fala reação, mano RT, belê? Vamos tá comentando agora o que eu achei, belezinha? Rapaziada, antes de comentar o que eu achei Vamos ver aqui a descrição que eu sempre vejo nos vídeos de rap, belê? Cadê aqui, mano? Voz e letra, mixagem, masterização Ani, rap e Gabriza, rapaziada Edição, Demon E a Thumb e TDKR, rapaziada Então é isso, mano Chegamos de falta de reação, família Vamos tá comentando agora o que eu achei Meu ponto de vista, minha perspectiva O que eu achei do rap, belê? Então, rapaziadinha, mano Primeiramente, que rap incrível, tá ligado? Uma mensagem muito linda na música Gostei também de como que ele se segue, tá ligado? Mano, uma coisa que eu acho foda do Ani Rap, tá ligado, mano? Eu sempre falo quando eu reajo nos raps dele, cara Ele passa uma vibe muito boa nos sons Ele entra no personagem, tá ligado? E nesse som não foi diferente Tanto ele, quanto o feat, que foi o Gabriza Mandaram bem demais, cara Eles entraram no personagem Entraram na vibe Encaixaram na beat Naturalmente, tá ligado, rapaziada? Eu achei isso aí muito bom A letra também tá muito bem compactada com o beat, tá ligado? O beat tá em sintonia total com a letra Fora o flow, tá ligado? O flow tá muito bem, foi muito bem utilizado E a mixagem, tá ligado? E a masterização Tá incrível, rapaziada Eu gostei muito do destaque no refrão também Que a gente consegue notar um pouquinho mais da segunda voz Do back vocal E pô, incrível, tá ligado? Ambos os dois mandaram demais Se estiveram assistindo aí, parabéns Parabéns a todo mundo que participou do som Tá ligado? Tanto a arte visual Quanto a edição Quanto a masterização Mixagem Pá Vocês aí, mano Mandaram bem demais, beleza? E é isso aí, família Chegam de fato da reação Lembrando que o vídeo original do AniRap vai estar na descrição Beleza? Meu rap também vai estar lá também Quem quiser me dar uma moral lá Quem quiser, beleza? E é isso Até o próximo vídeo Até o próximo react Valeu é nóis Fui